Deixa eu só colocar pra gravar. Tá bom? 3 de novembro. E para casa hoje é o livro, tá? 3 de novembro. Hoje vamos ter aula somente de matemática. Tia, já que dia? Hoje é dia 3 de novembro. Boa tarde, Matemática. Tia, não vou responder, não, mas já tá meio óbvio o que é. Porque lá no início da gente tá escrito aqui, ó. Matemática, 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 tá? Isso, hoje é matemática. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, tia. Manu, boa tarde. Eu devolhei um pouco pra entrar por causa que eu tô na casa da minha tia. Ah, tudo bem, Joyce. Tudo bem. Boa tarde, tia. Tudo bem, Manuzinha? Tudo. Que bom. Boa tarde, tia. Tá bom, meu amor. Hoje, tia, é hoje que a gente vai usar aquele livro? Amanhã, amanhã, tá? Quarta-feira, amanhã. Tá? O livro de... É que eu ia falar assim, tia, eu tinha escrito o livro em casa. Amanhã, nós vamos usar esse livro aqui, ó. De riqueza cultural brasileira, tá? Ô, tia, eu falei pra minha mãe que quando eu terminar a aula, vai terminar esse livro aí, que a gente não vai usar, eu vou brincar com ele com minha semeia. Pode? Pode, depois que usar, pode. Poxa, eu não sei o que pena, mas eu não vou pra aqui amanhã. Mas depois você assiste, tá, Rebeca? Tá bom. Eu sei que eu posso assistir, mas eu... Mas eu queria fazer com vocês online. Ah, tá, entendi. Hoje é o que dia? Hoje é o 3 de novembro. Obrigada. Hoje nós vamos usar o caderno, tá? O caderno de matemática e também o livro, tá bom? Vamos hoje começar com o livro. Tia, 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 tia. Tia, tia. Oi, Lara. Oi, Lara. Tia, tia. Tia, tia. senta esse dia hoje, você vai explicar o dia de casa, tá? Tá bom. Ó, tia, não tem jeito que eu faltei? Tem, meu amor. Eu fiz o dever, tá? Eu peguei o meu computador. Parabéns, isso aí. Muito bem. Oi, tia. Oi. Sempre quando eu faço a prova, eu não sei o número da turma. Qual que é? 22. 22, tá? Eu vou anotar aqui. Porque sempre quando tem alguma prova, aí eu não consigo anotar. Porque eu não sei. É, o número da turma é 22, tá? Chegou um dia onde os Estados Unidos fazem coisa, e são mais tensas. O país já decidiu o presidente do nosso trabalho, ou não vai, a gente pode... Foi? Foi quando terminou a agenda? Tem alguém copiando a agenda ainda? Que é, eu terminei. Muito bem. Aí, ó, vamos começar então. Quem terminou, podem pegar o livro, tá? Eu tô tentando procurar o lápis e eu não tô achando. Tá. Oi, Isaac, o que você falou? Tia, não ouviu, meu amor. Isaac? Não é nada, não. Ele tá de malcriação comigo, Amanda. Não, não, tá. O que que houve, Isaac? É porque eu ouvi a pressão, o amor está alta, então eu tô tonta. E eu tô falando pra ele. O lápis tá em cima da mesa, mas ele quer que eu levante pra procurar dar o lápis na mão dele. Estão tudo muito mal acostumados. Isaac, pega o lápis, Isaac. A mamãe tá passando mal, tá? Vamos hoje fazer, Isaac? Matemática que você adora. Ó, então a tia agora vai colocar o livro, tá? Vou copiar aqui a agenda. Não adoro nada, Matemática. Vou colocar a agenda no chat, tá? Pra quem não terminou. E vou trocar pra gente começar com o livro, tá bom? Então, ó, o livro, vamos abrir na página 138. Vou colocar aí pra vocês também, ó. Um, três, oito. Tá bom? E meninas, vamos parar de conversar agora aí, tá? Que agora é a hora da atividade, ok? Depois vocês conversam. Então vamos lá. Abrindo na página 138. Oi, todo mundo encontrou a página? Sim, tia. Essa página, é... 138, é a página que nós vamos fazer em casa, tá? É a página de casa, ó. Com o litro de leite, podemos encher quatro xícaras de... Só um instantinho, deixa eu te aceitar aqui quem entrou. Com o litro de leite, podemos encher quatro xícaras de... Só um instantinho. Com as que estão apresentadas em cada item abaixo. Dá a ser um som pra ti, por favor. Nos itens a seguir, contorne a quantidade de xícaras que podemos encher usando a quantidade de leite de cada garrafa, tá? E aí vocês vão circular aqui, ó. Nas xícaras. Essa xícara tem dois litros e essa... Página 138. 138, tá? Então, ó... 138, obrigada. De nada. Só falta a tia Aninha, porque você vai continuar explicando aqui, por favor. Obrigada. Tia, que eu esqueço. Tudo bem, meu amor. Então, aqui, ó... Tá dizendo que um litro de leite, a gente consegue encher quatro xícaras. Aqui, nós temos dois litros de leite, ó. Quantas xícaras que a gente vai encher? E aqui, temos três litros de leite, tá? E vocês vão circular a quantidade de xícara que a garrafinha de leite vai encher. E embaixo, recorte de revistas ou folhetos de supermercados, imagem de produtos que são vendidos em litros e outros que são vendidos em mililitros, tá? E vão colar aqui no espaço abaixo. Alguém tem dúvida do dever de casa? Não, tia... Então, tia... Amanhã o dever de casa vai ser inglês, histórias e artes? Não, não. Não, tia... Não. Olá? Oi, Ana, não pode falar? Tia... É... Não tem no dia da festa que... Da festa que você ia ensinar, aquele negócio de botar aquele telefone. De ensinar, colocar o quê? Tia... O telefone que você falou que precisava de... Tia, você me aquecendo. Você me aquecendo. É... Tá comigo, hein? Em casa? É que naquele dia, eu fui na rua com a minha mãe, aí eu esqueci de assistir a aula, aí depois você fala pra minha mãe como você faz aquilo pra eu poder fazer. Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar pra você a aula que a tia ensinou, aí você assiste a aula pra você fazer, tá bom? Sim. Tá bom, Ana? Oi, Davi. Pode falar. É... Ó, eu cheguei agora. Boa tarde. Página 139 agora. 139. 139. Tá bom? 139. Então, vamos lá. Agora, vamos começar. Essa página do leite, essa página do leite é pra casa? Isso, é pra casa, tá? Agora, vamos pra você dar aula. Oi, Lara. É... Você vai ter de número 2? Página 138? Não, é pra fazer em casa, tá bom, Larinha? Aí, na próxima aula de matemática, a tia vai corrigir sim, tá bom? Então, agora, ó, vamos lá. Vamos pra atividade de aula. 4. Isadora foi orientada por uma nutricionista a beber cerca de 2 litros de água por dia. Então, pra quem não sabe, nutricionista é a profissional, é o profissional da área de saúde, que se ocupa da nutrição e da dieta alimentar. Então, assim, a pessoa que, né, não tá se alimentando bem, né, tá comendo um monte de besteira, vai lá na nutricionista, que a nutricionista vai passar uma dieta pra comer só coisas saudáveis, tá? Também serve pra pessoas que querem emagrecer também na nutricionista, pra poder comer direitinho. Então, vamos continuar. Então, a nutricionista falou pra Isadora que ela tem que beber 2 litros de água por dia, tá? Então, vamos lá. Ah, se Isadora seguir essa orientação, quantos litros de água, aproximadamente, ela deverá beber durante uma semana? Como que a gente faz a resposta? Não, 2 litros. É, eu vou tomar 2 litros? 2 litros? 2 litros? Hum, não sei. Vou olhar na tabuada, eu acho. Tá. 2 litros, ela tem que beber por dia, tá? Por dia. E aí, tá perguntando, uma semana, uma semana tem 7 litros de água. Não, 30. 30 litros. Não, não. Não, vamos lá. A semana tem 7 dias. E por dia, ela tem que beber 2 litros. Então, 2, que é a quantidade que ela tem que beber por dia, vezes 7, tá? Que são os dias da semana. 2 vezes 7, quanto que é? 14. Isso aí, 14. Então, ó, na semana toda, ela vai beber aproximadamente 14 litros de água. Então, ó, Isadora deverá beber 14 litros de água em uma semana. E aí, Zé, que adorei esse fundo aí. Que legal. Depois você me ensina? Não. Não vai me ensinar? Poxa! Ai, tá de bobeira Não tem bruxo Não tem bruxo Hoje ele não quer papo Tia, a gente tá fazendo A correção do Tia, a gente tá fazendo Essa correção desse Dessa página A gente tá fazendo atividade Mas tia, pra mim já tá feito Não, mas a gente ainda não fez não A tia ainda não passou essa página não, tá? Oi, Manu Eu acho que a de baixo é Menímetro É baixo Tá, a gente já vai chegar lá, Guia Manu, pode falar com a tia Tira, é Pode tirar esse negócio Oi, Davi Luiz É, você pode Tirar esse negócio Já tirei Já tirei Tia, eu machuquei bem no olho Ih, é verdade Caramba Então vamos pra B agora, tá? Quantas garrafas de 500 mililitros De água Isadora Deve beber Para atingir a meta De 2 litros Por dia Então vamos lá Mililitros Então A garrafa Tem 500 mililitros Pra ela chegar A 2 litros Quantas garrafas Que ela vai ter que beber? Então vamos fazer Não vai ser Duas Não Duas Vai ser 1 litro 1 só 1 Não, não Peraí 1 só Tem 4 litros Isso aí Quem falou 4? Guilherme Rafael Rafael Eu sou a 4 Mas eu sou meio ruim Em vez Ó 500 mililitros Mais 500 mililitros Mais 500 mililitros Mais Eu ia falar 4 Mas eu tava em dúvida Isso Mais 500 mililitros Ó 500 mais 500 É igual a mil Né? Certo? É isso É isso Errado Ó Vou fazer a conta Aqui do lado Pra vocês Entendem Ó 500 Mais 500 Mais 500 Mais 500 É Pra copiar Esse negócio Pronto aí Que tem 500 Isso Esse daqui É pra copiar Esse aqui não Ó Zero Mais Zero Mais Zero Mais Zero Milímetros 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 Tá Ó Deixa a tia Só terminar De explicar Que a tia Já fala com vocês Tá Aqui também Ó Zero Mais Repiso Zero Cinco Mais Cinco Dez Dez Mais Cinco Quinze Quinze Mais Cinco Vinte Né? Ó Então aqui ó Eu tenho Dois mil mililitros Que é igual a Dois litros Certo? Certo ou errado? O que? Dois mil mililitros O que? Só um instantinho Davi Dois mil mililitros É igual a Dois litros Então ó Ela vai precisar De quantas garrafas? Quantas garrafas? Quatro Isso aí Isso aí Quatro garrafas Né? De Quinhentas ml Ó Igual a Dois Litros Aí vamos escrever Aqui embaixo Ó Só um instantinho Davi Isadora Deve beber Quatro Garrafas De Quinhentos Mililitros Para atingir A meta Né? Qual é a meta? Dois litros De água Por dia Oi Davi Luiz Pode falar É para copiar Isso daí Que eu botei Números É para copiar Isso tudo aí Que a tia colocou Tá Só desativa O seu som Para a tia Por favor Não Eu vou sair Porque tem um negócio Bem grande Que está Estou criando Vou tirar Tia Página É Página 139 139 Tá Juju Tá Alguém está com dúvida? Alguém tem dúvida sobre litro e mililitro? Ou todo mundo entendeu direitinho? Eu entendi Mais ou menos Tá Se alguém tiver com dúvida Pergunta, tá? Que a tia responde Eu posso ir ao banheiro? Pode Davi Lucas? Tá aí Davi Lucas? Oi tia Oi, tudo bem? Nem te vi entrando Oi tia Oi tia Caramba, que legal. Vai comemorar lá? É, eu vou até... Eu estou até fazendo exemplos. Que legal, Guilherme. Mas não é isso que vem o caso. Então, vamos continuar. C agora, tá? Quantos litros de água, aproximadamente, você costuma beber por dia? Tá? Então, quem sabe mais ou menos a quantidade de litro que vocês conseguem beber por dia, tá? Eu não sei, eu vou botar aleatório. Tá, coloca aproximadamente, tá? Quem não sabe certinho quantos litros de água que vocês bebem, coloca aproximadamente. Nem tem quanto de água, aproximadamente. Dois litros, né? Eu vou botar aleatório. Tá. Dois litros por dia. Então, dois litros é o que a gente precisa tomar, aproximadamente, tá? Depende de pessoa para pessoa. Mas aí, a tia está perguntando quantos litros que vocês bebem, tá? Eu bebo dois litros. Ah, bebe dois litros? Que bom, Juju. Coloca aí, então. Eu não sei o meu. Não sabe? Tá. Sabe que eu bebo cinco litros? É? Não. Cinco litros é muito. Você ia ficar assim, ó. Cheia d'água. Cheia de água na barriga. Não sei o meu. Então, vamos fazer o seguinte. Não sei. Tá, vamos fazer o seguinte. Quem não sabe, faz o seguinte. Bebe, tira um dia para vocês poderem ver quantos litros de água você bebe. Aí, vocês vão contando e depois vocês anotem aí. Ou pergunta a mamãe, o papai, que de repente eles... A minha avó falou que ela bebeu aproximadamente um litro e meio. Isso aí. Então, coloca aí. Um litro e meio. Ah, quem não sabe, pode deixar em branco e depois pergunta a mamãe, o papai. Ou então, faz a conta aí. Tira um dia para poder observar quantos litros de água você bebe. Ó, a ingestão de água é importante para manter o bom funcionamento do nosso organismo. O corpo humano deve estar sempre bem hidratado, tá? Cinco. Marque um X nas embalagens que têm capacidade menor do que um litro, tá? Então, nós temos aqui a água mineral, que tem 500 mililitros, o suco de uva que tem 250 mililitros, o suco de laranja que tem um litro, o suco de limão que tem dois litros, e o shampoo que tem 750 mililitros. Então, vamos fazer um X nas embalagens que a capacidade é menor do que um litro. Laranja. Não, laranja tem um litro. Laranja tem um litro. A gente vai marcar um X naquele... Suco de uva? Ó, tem... Água mineral. Olha só, deixa eu falar... É suco de uva, tia. Também, suco de uva também. Tem três, tá? Tem três. Três que são menores do que um litro. Ok? Ok? O que é? Shampoo? Água mineral. Isso, Juju? Isso, olha só. Então, vamos lá. Um litro tem o suco de laranja. O suco de limão tem a capacidade maior do que dois litros. Do que um litro. Então, não é o suco de limão. O suco de laranja tem um litro. A gente quer saber qual que tem menos que um litro, certo? Qual que tem menos de um litro? O shampoo, que tem 150 mililitros. A água mineral, que tem 500 mililitros. E o suco de uva, que tem 250 mililitros, tá? Um litro... Ó, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês aqui, ó. Um litro... Deixa eu aumentar. Quando tiver assim, ó... O Lzinho aqui, ó... Em litro... O mililitro, ele vai ser... A quantidade vai ser maior do que o ML, que significa mililitro. Por quê? O mililitro, ele só passa a ser litro depois de mil mililitros. Quando a gente chega em mil mililitros... É o mesmo que um litro. Dá exatamente mililitros. Isso aí. Então, ó... 500 mililitros da água mineral... É a metade de um litro, tá? Só vai chegar em litros quando chegar em mil mililitros, tá? Então, o suco de laranja, ele tem mil mililitros, né? Que é o mesmo que um litro. E o suco de limão tem dois mil mililitros. Que é o mesmo que dois litros, tá? Então, nós vamos marcar a água mineral, o suco de uva e o shampoo, tá? Porque ele só tem, ó... 500 mililitros, 250 mililitros e 750 mililitros. Ok? Não podemos esquecer disso, tá? Que mil mililitros é igual a um litro. Oi, meu amor. Pode falar. A tela tá preta. Pera aí que a tia vai consertar. Não, a tela não tá preta. Não, a tela não. Vê se melhorou, Agatha. Oi. Tá. Oi, tia. Oi. Sobe um pouco. Sobe um pouco. Sobe um pouco. A tela tá preta. Pera aí. Vê se voltou. Voltou, obrigada. Então, vamos lá. Próxima página. Página 140 agora. 140. 140. Agora, nós vamos começar a falar sobre medindo o tempo no calendário, tá? Observe os meses do ano representado no calendário. Temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Esse calendário é de 2018. Então, um ano é formado por 12 meses. Oi, Davi. É, meu outro mês, mas é qual? Depois a tia volta lá, tá? Tá. Vou falar que você vai lá. Tá. Então, um ano é formado por 12 meses, ok? Observe. Oi, meu amor. A gente tá quase chegando no Natal e no ano novo. Verdade. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho mais que um mês, né? Observe a numeração dos meses conforme a ordem em que eles ocorrem no ano e complete os quadros. Ó. Número do mês. Um. O primeiro mês do ano é o janeiro, certo? O segundo mês do ano, fevereiro. O terceiro mês do ano, março. E qual é o quarto mês do ano? Abril. 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 Aí, agora vocês vão fazer o restante, tá? Isso. Vou deixar agora vocês fazerem, ó. Vocês vão colocar aqui o cinco e vão ver qual é o quinto mês do ano, tá? Mas eu vou fazer porque eu não trouxe com o livro e a gente trouxe com o livro, não. Tá bom, meu amor. Tia. Oi. Meu aniversário em fevereiro. Caramba, tá perto. Vou fazer oito. Mas é verdade, falta pouquinho. O meu é 12 de novembro. O meu é 12 de novembro. É a mesma quantidade do que eu. É esse mês. É. Tá chegando. Tinha uma aniversária pra gente. É mês que vem, meu. Tá. 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 Tinha uma aniversária pra gente. Tinha uma aniversária pra gente. Terminaram? Não, tia Tá bom Eu tô no final do dezembro Tá bom, podem terminar aí Tia, pra casa você colocou o quê? Página 138 Vou colocar aí no chat pra você, tá, Ju? Tá, porque o computador, né, o fio mexe aí, ele vem e vai e eu tenho que entrar tudo de novo Ah, tá, coloquei aí, vê se apareceu Apareceu, obrigada Tá bom, meu amor Tia, posso pegar água? Pode Tia, minha mãe faz, eu acho que é 44 anos de dezembro Que legal, Aninha Tá pertinho Ó, então vamos lá O quinto mês do ano é o... Maio Muito bem Maio Ô, tia, eu faço nove anos de... Qual é a mãe mesmo? É junho ou julho? É dia 28 de junho De julho De julho É julho, Aninha Junto comigo Mesmo mês Mesmo mês Então, o mês que vem é o meu aniversário, hein? O número 6 Qual é o número... Tia, tia Só um instantinho Qual é o... Dia 9 aniversário da minha mãe Ah, que legal Ela tá fazendo 29 anos Legal Ó, vamos começar É engraçado que aqui na tela tá aparecendo pra mim Ô, tia, aqui na tela sua tá aparecendo que o 6, ele tá preto Mas só que o meu 6 aqui no livro, ele tá de lápis Ah, tá, entendi Então, vamos lá O sexto mês do ano, qual é? Junho Junho, muito bem Junho Aí, do outro lado, já temos... Eu acabei Tá Já temos o 7, que é o julho E o 8? Agosto Agosto, muito bem Próximo, 9 Qual é o mês 9? Sessão Setembro Setembro Muito bem Setembro, ó, começando com letra maiúscula, tá? E o mês 10? 10 Outro 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 Muito bem Mês 11, que nós estamos? Novembro Novembro Centro E o próximo mês, que é o mês 12? Mês 12 Muito bem Ó E hoje vai ter que... Vai No calendário apresentado, os domingos e os feriados são destacados com uma cor diferente Vamos abrir aqui, ó Vamos lá Tá bom, meu irmão Estamos no mês de... Oi Oi Pra mim, são da mesma cor No meu livro, porque o meu é tudo preto e branco, né? Tá Ó, estamos aqui, ó, no mês de novembro, certo? Ontem foi feriado Que dia foi ontem? Dia 2 Então, ó, nós vemos aqui, ó Número 2, ele tá vermelho, vocês estão vendo? Vermelho Aí aqui embaixo, ó, tá escrito, ó Dois finados Certo? E, ó, aqui Nesse primeiro aqui, temos escrito assim Dom Alguém sabe o que significa? Domingo Muito bem Esse dom aqui, ó, quer dizer domingo Domingo E esse aqui, ó, que eu vou circular agora Segue, segue Segunda 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 E o próximo, ó, esse aqui é Segunda Esse próximo Quarta Quarta Esse próximo Quinta 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 Aí, então, são os dias da semana, né? Eles estão abreviados, mas são os dias da semana O feriado Eles ficam vermelho Tá vendo? E o domingo também Os dias de domingo também ficam vermelhinho E os feriados, tá? Por exemplo, 12 de outubro, que é dia das crianças Aqui, ó Natal Tá vendo? Tudo Todos os feriados, eles ficam vermelhos Tá? Aí, agora Só um instantinho Ano novo Só um instantinho Aí, agora Ano novo, que eu tenho O quê? Ano novo Ano novo é dia 1º de janeiro, ó Aqui, ó 1º de janeiro Primeiro? É O ano novo é 1º de janeiro Não é 31 de janeiro É dia 1º de janeiro Ó, então vamos lá Vou fazer Eu achei que é em janeiro Não, não Dia 1º de janeiro Ó Agora Agora A tia vai fazer o seguinte Tia Só um instantinho Deixa o calendário aí Essa página Eu vou voltar Aqui Mas não é pra vocês voltarem Só pra tia pedir uma coisa a vocês Só um instantinho Deixa eu só achar Naquela página Que a gente começou esse capítulo Essa página aqui Nós falamos sobre a época de andada, né? Dos caranguejos Lembra? Que não pode ser pescados os caranguejos nessa época Porque eles estão em reprodução Então Eu quero que vocês localizem aí no calendário de vocês A época de andada Vamos lá Qual é a época de andada? Novembro a março Localizem aí no calendário de vocês Novembro a março É a época de andada Época que não pode ser pescada Tá ali Porque não pode ser pescada mesmo Ih, Zaque Adorei, cara Tá muito legal isso Na praia de pipa É De férias Você tá de férias, chamando Tá só curtindo a praia nesse calorzinho, né? E a gente aqui estudando você na praia, né? É É, cronograma Mas que é de contigo Tá, cheia muito rosa É É Fala pra mim de novo Porque não pode ser pescado Não pode ser Os caranguejos, eles não podem ser pescados Na época de novembro a março Porque eles estão em reprodução Ah Reprodução Oi, tia Ó, então Tia, marca no seu Vou marcar já É Eles estão se reproduzindo Tia Então, pra gente pescar Eles vão acabar Vai acabar a espécie Pode vir Entrar a instição Oi Oi, Davi Lucas Pode falar Obrigada Já é ano novo Vou falar pra você Ano novo É o primeiro mês do ano De janeiro Já é primeiro de janeiro É? É Então, eu creio que era O final de dezembro Não, a gente começa a comemorar Dia 31 de dezembro, certo? Depois da meia-noite Depois da meia-noite Já é dia primeiro de janeiro É porque a gente passa de um ano para o outro Então, a gente começa a comemorar Dia 31 de janeiro Eu passei um ano novo sem minha mãe É, caramba A minha mãe foi pra praia Eu fiquei com a minha avó Nem certeza Nem certeza Se você tem ano novo O que é que tem que ser só? Dia Mundial da Paz Tá, contra a permitação Isaac, deixa a sua câmera Tá? Deixa a sua câmera aberta Para a gente ver os fundos que você vai botar Eu gostei disso Ó, então vamos continuar aqui O tempo da... O tempo da praia e você gostou? O tempo de andada é de novembro É de novembro, ó Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março É o tempo da andada dos caranguejos, tá? Então vamos continuar Próxima página agora Página 133 Você marcou um negócio do caranguejo Ô, tia 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 Pra mim não tá aparecendo Tá, peraí Tia 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 Calma aí, olha só Cada vez Só um instantinho, Davi A tia já fala com você Eu não... Não tá aparecendo a tela do livro Peraí Vai, Ana Luíza Pode falar Vê se tá aparecendo, Davi Não Não tá, não Você é marcosa Tia Marquei aí, ó Continho Davi, tenta sair e voltar então, meu amor Tia, o telefone do amigo Eu não sei entrar em Android Eu só sei entrar em iPhone Tenta sair e voltar pra ver se você consegue Eu sei, mas eu não sei É entrar na aula Tá Eu só sei ir pelo iPhone Tá Então pede ajuda alguém Tá Rebeca, pode falar Eu ia falar, tia Pra você Se eu poderia ir ao banheiro Pode, meu amor Pode sim Ó, então vamos continuar Página 141 agora Responda as questões Para resolver as atividades 1 e 3 De 1 a 3 Utilize o calendário da página anterior Então vou colocar aqui as duas páginas pra ficar mais fácil Quais meses do ano tem 30 dias? A gente pode escrever aí, tá? Não precisa responder agora, não Só coloquem aí Quais são os meses do ano que tem 30 dias? Coloquem aí Novembro É novembro É abril É setembro É junho Nossa, agora a mãe de Isaac que tá na praia Agora ninguém tá mais E a de baixo Eu já tô na outra página Tia Então aqui tem um dever aqui, ó Pra só vir Eu acho que vou ter que ir lá Com a minha barra Olha só Guilherme, espera a tia chegar Tá, Guilherme? Espera a tia chegar aí Espera aí pra mim Só um instantinho, Ana Tem que tentar fazer Tenta fazer aí, tá? Que a tia já vai fazer O que é pra fazer, tia? Presta atenção O que é pra fazer? A tia vai explicar de novo Você vai olhar no calendário Quais são os meses que tem 30 dias, ó Aqui no calendário A gente pode observar, ó Mês de janeiro Mês de janeiro tem 31 dias Mês de fevereiro tem 28 dias Às vezes tem 29, tá? Fevereiro é... Quando o ano é bissexto Ele tem 29 dias Ah, tá Eu já fiz Ah, tá Então tá E no de baixo Vocês vão colocar Quais são os meses Que tem 31 dias Ô, tia Oi Quando eu tava no Inejepe E tava no jardim Aham Eles não comemoraram É... Formatura Eles fizeram um negócio aí de Natal E acabou o ano Caramba E quando eu... E quando eu fui perceber Que tinha que botar o gol Eu... Eu sou alérgico E eu não sabia Nossa senhora Ó, então vamos lá Oi Oi Segundo... 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 Segundo ano tem formatura? Não Segundo ano não Então, ó Os meses que tem 30... Então eu quero voltar pro primeiro ano Os meses que tem 30 dias Vocês já responderam, né Abril Junho Setembro E novembro E agora Quais são os meses Quais são os meses do ano Que tem 31 dias? Janeiro, março Maio Junho Julho É... Agosto E outubro E dezembro E dezembro também Isso aí Ó, então vamos lá Temos janeiro Março Julho Peraí, maio Julho Agosto Outubro E dezembro Certo? Todo mundo fez? Ainda tô fazendo Tá bom Também Ó, tia Oi Perceber Que a gente não botou Vírgula Entre Abril e junho Fazer o que? A gente não botou Vírgula Em abril e junho Abril e junho? É Coloque aí Abril aqui Ah, tá Tinha esqueceu da vírgula, né? É Isso Ah, tá Já que tá no mar Verdade Ó, coloca a vírgula aqui, ó Pronto Coloquei Obrigada Tá, Davi? Tá, de nada Quantos dias o mês de fevereiro tem no calendário? No calendário da página anterior, aqui, ó Mês de fevereiro Quantos dias que tem? 28 28, né? Como a tia falou pra vocês O mês de fevereiro Ele é o único que muda, tá? Então, de ano bissexto Por que muda? Ele tem, então Todo ano bissexto Ele vai ter O que é o ano bissexto? Calma aí Oi, Davi, fala O que é o ano bissexto? Vai ficar na China Porque tá de noite Peraí, um de cada vez Vai, Davi Luiz Olha a câmera de site Vai ficar na China Porque tá de noite Peraí, deixa eu te ver Ih, é Ele tá no ano novo É Tô aqui na China Como assim Se a gente tá Em novembro? Eu te peguei, Davi Hã? Me antecipei É Já foi? E a gente? Fica aqui estubando Você vai embora Como que você faz esse negócio? Agora, deixa eu te ouvir Davi Lucas Davi Lucas Pode perguntar, meu amor Por que o... Aquele mês lá muda? É o que, meu filho? Fala de novo Por que aquele mês lá Que a gente tava falando muda? Fevereiro, então De quatro em quatro anos De quatro em quatro anos Nós temos o ano bissexto Ou seja O ano bissexto Calma aí O que é o ano bissexto? Calma Que a tia vai falar, menina É Nós temos No normal Sem ser ano bissexto Nós temos 365 dias No ano todo Certo? No ano bissexto A gente tem um dia a mais Tá? A gente vai ter 366 dias Então, de quatro em quatro anos Que tem o ano bissexto Fevereiro vai ter 29 dias Nos outros anos Ele vai ter 28 Por que que acontece isso? Tá? Isso é feito Com o objetivo De manter o calendário Anual Ajustado Com a translação da terra Tá? Mais pra frente Vocês vão Aprender isso melhor Então, de quatro em quatro anos Nós temos o ano bissexto Certo? Que nós temos um dia a mais E esse um dia a mais Fica lá em fevereiro Em vez de 28 dias Nós teremos 29 É um único mês, tá? Que muda Que aumenta um dia Tá? Só no ano bissexto Ok? Tudo bem, Davi? Não entendi nada, né? Mas esquece Alguém Alguém não entendeu? A gente tem um dia a mais No ano bissexto Davi De quatro em quatro anos Nós temos o ano bissexto E aí a gente só aumenta Um diazinho lá em fevereiro Em vez de... Mas por que tem que ter Esse ano bissexto? Então, a tia falou Isso é feito Pra organizar, né? Pra ajustar O calendário De acordo com a translação da Terra Aí, ó Quatro em quatro anos Só um instantinho Esse ano de 2020, Davi Esse ano é o ano bissexto Então, em fevereiro Nós tivemos 29 dias Esse ano também Porque ele é o ano bissexto Oi, Ana Luísa Pode falar Oi, tia Não tem como Quando você Tava com Num dia de uma aula Você Quando a gente Desliga a câmera Aí você Tava com uma foto Sua e do seu filho Aham Então Como se faz isso? É só Desligar a câmera Quando desliga a câmera Fica uma foto sua Também Não Eu botei uma foto minha Que a menina Não ensinou Mas agora Eu esqueci Como que se faz Pra trocar? Tem que mudar Tem que mudar No e-mail, tá? Tem que mudar Lá no e-mail Não é aqui não No e-mail É, então Isso Então vamos lá Continuar Qual dia do mês De setembro É feriado Qual dia do mês De setembro É feriado Olha aí Dia sete Dia sete E que feriado É esse? Independência Isso aí, Rafael Independência Do Brasil Olha aí Então vamos Olha como é que está Só um instantinho Ó, então vamos colocar Dia sete Ponto Independência Do Brasil Vai, Davi Pode falar Agora o Isaac Tá na fazenda Vai ser aí Tá olhando Todo o cavalo Mas eu tô no cavalo Pode Um monte de cavalo Tá assim Eu tô no Pantanal Eu tô no Pantanal Dê No mês de novembro Que outros dias Estão em destaque No calendário Além dos feriados Quais são os dias Que estão em destaque Sem ser os dias de feriado Mês de novembro Natal Não Davi, olha só Natal é dezembro A tia tá perguntando Mês de novembro Novembro? Novembro E não pode ser os feriados Quais são os dias Que estão em destaque? Dias Domingos Isso, mas quais são? Eu tô no Pública Quais são os dias? Domingos 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 Ó Domingos 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 Peraí Deixa a tia falar aqui com vocês Ó Quer dia 7 Vai ter aula? Não Aqui ó Vai Já está Já está Dia 11 Dia 18 Aqui agora Mãe de 18 Que está em Diferente Dia 4 Dia 8 Dia 18 E dia 25 Tá? Sem contar os feriados Por que que está em destaque mesmo Esses dias? Por que que está em destaque? Se não são feriado? Por que que está em destaque? Por que? Porque é domingo Muito bem Porque é domingo, tá? Como a tia falou Os feriados ficam em destaque E os dias de domingo também Então ó Vamos lá Os dias 4 11 18 E 25 Porque Esses dias Correspondem Aos domingos do mês Oi tia Oi Que horas que a gente vai para o intervalo? Já vou Vamos terminar com essa página E a gente vai para o intervalo Tá Ana? Tá bom tia Tia Tira esse negócio A doa Tira Tira Eu aqui Oi E é Tem um monte diferente né Isaac? Acho que é Nova York Acho que é Nova York Acho que é Nova York Isaac Tá bom tia Tira esse negócio Tira esse negócio Tira esse negócio Ah sei É só um telão verde Ó Além dos meses do ano Eu tô sentado aqui Almoçando Falou Além dos meses do ano Em calendário Ó Só um instantinho Deixa a tia continuar aqui Além dos meses do ano Em calendário São indicados dias do mês E nomeados dias da semana Né? Como a tia explicou ali Uma semana é composta de sete dias E domingo é o primeiro dia da semana Tá? Muita gente acha que o primeiro dia da semana é segunda-feira Mas não é O primeiro dia da semana é domingo Tá? Domingo é o primeiro dia da semana Complete o esquema com o nome de outros dias da semana Ó Então aqui nós temos Primeiro dia da semana Domingo E qual é o terceiro dia da semana? Quem sabe? O terceiro dia Muito bem Terça-feira Aí vamos colocar aqui Ó Terça-feira Isso aí Tia, olha agora onde eu tô Pera aí rapidinho Ó Terça-feira E aí vocês vão completar tudo, tá? O quinto dia da semana O sétimo dia da semana O sétimo dia da semana E o sexto dia da semana E é, Isaac Legal esse Parece que tá no outro Tia Eu não consigo ver Ah, agora tá vendo Isaac, Isaac É o Galactus? Tá passando a almofada Vamos lá, vamos continuar Segundo dia da semana Qual é o segundo dia da semana? Segundo Segunda Segunda Segunda-feira, certo? Quinto dia da semana? Quinto dia da semana, quarta-feira Quinto dia da semana? Quinta-feira 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 Sexto dia da semana? Segunda-feira Não, sexto dia da semana Ah, tia, eu falei errado Sexta-feira Sexta-feira Sexta-feira, muito bem E o último dia da semana Que é o sétimo dia? Sábado Sábado Muito bem Ô, tia, sabe aqui perto da minha casa? Tem feira Todo sábado Tem uma Tem A ver-feira Todo sábado? Que legal Isso aí É o último dia É o último dia da semana, né? Sábado Sim Oi Quem já acabou essa página Já pode ir para o intervalo? Então, a tia vai dar o intervalo agora, tá? Tá É Olha para a M9 uma vez Legal Deixa a tia ver a hora, ó São 2h09, tá? 2h19 A gente não